Esse aqui é o pavilhão que a Prefeitura aluga para guardar todos os materiais das edições de decoração do Natal aqui na cidade. Como vocês podem ver há estátuas, muitos enfeites, luminárias. Vamos passar aqui, nesse lado do pavilhão tem muito mais coisa. Qual que é o desafio hoje da Prefeitura? É tentar reduzir a quantidade de material. O que precisa ser desmontado principalmente são essas flores que eram das primeiras edições de Natal e que eram patenteadas e que só poderiam ser usadas se a Prefeitura pagasse os royalties, que são bem caros. Então o desafio da Prefeitura agora é desmanchar tudo isso para reduzir a quantidade de material e ir para um pavilhão bem menor por um custo menor. O que o secretário Everton Falk me disse? Que algum custo ainda vai ter que ser ter porque tem muito material que é de ferro, de luminárias que ainda podem ser reutilizados e que ainda vão ser usados novamente em outras edições do Natal. Por exemplo aqui, Renan, vou mostrar. Essas são as peças do Natal desse ano que possivelmente ainda podem ser usadas novamente em outras edições do Natal. Talvez não no centro, mas em outros locais. Aqui também tem estruturas de metal com mangueiras de luz, aquelas luminárias, que já eram daqui e foram utilizadas no Natal desse ano. E o grande desafio é esse, é desmontar uma boa parte desses materiais de pet, que o grande desafio é porque como eles têm tinta, elas não podem ser recicladas tradicionalmente, vão ter que ser compactadas para fazer outros usos como tijolos de pet ou uma espécie de madeira de pet.